E aí, Youtube Espectadores, tudo bem? Esse é mais um episódio da série de Minecraft com Industrial Craft, com Red Power, com Build Craft, com Forest Tree, com um montão de mods e muito mais. E hoje eu vou continuar desenvolvendo a nossa geração de energia. Enquanto eu tô preparando o material, eu queria fazer uma coisinha aqui. É o que tem bastante baú, bastante placas, mas eu ainda tô me enrolando pra achar os itens. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse pedaço aqui e vou fazer uma marcação por bloco. Assim eu vou saber de cara o que tem dentro de cada baú, não vou precisar parar pra ler, por exemplo. Então eu vou fazer assim, aqui onde fica pedra, agulha e pedra, eu vou botar um pedaço de basalt, que aí eu não vou confundir com cobestone. Beleza. No outro aqui eu vou colocar... a única coisa que eu posso fazer bloco aqui eu acho que é isso aqui. Pó de pedra-luz. Vou botar um glowstone aqui e agora eu sei que aqui tem pó. Aqui nos valiosos eu posso fazer um montão aqui, mas eu quero fazer disso aqui, porque eu acho que isso aqui tem mais valor que diamante pra mim, na verdade, né? Porque eu gosto de fazer os itens disso aqui. Mas como a gente pode achar bastante disso aqui... Eu vou colocar... pronto. Bem valioso ali. Nos coletáveis eu posso colocar uma abóbora. Vai ser fácil de ver que é um coletável. Cristais e artefatos. Eu não posso colocar nada disso aqui, mas eu posso fazer... não sei, deixa eu pensar em alguma coisa. Tá, enquanto isso eu vou vendo aqui... eu posso colocar aqui... tijolo do Nether. Eu vou saber que aqui é itens diversos. Do Industrial Craft... não sei, vou pensar ainda. Produção animal... eu vou pensar no que que eu vou botar aqui, rapidinho. Ok, já decidi. Aqui eu vou colocar... Um bookshelf. Que aí eu vou saber que... porque a gente vai precisar fazer bastante pesquisa pra fazer... Nossas bruxarias, então acho que um bookshelf vai ser bom pra identificar cristais e artefatos. No Industrial Craft eu vou fazer... Um cabo de... Alta voltagem. Eu sei que ele faz 12 na verdade, mas eu vou precisar de um só aqui. Eu vou colocar esse cabo aqui e colocar... Uma borracha do lado. Fazer de novo aqui. Mais uma vez. Eu vou colocar com duplo isolamento. Vou botar de novo aqui e vai fazer 3 isolamentos. Acho que pode fazer 4? Não, para aí. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui. Pronto. Nada melhor pra identificar a Industrial Craft do que fio, não é? Beleza. E aqui na produção animal eu vou fazer coisas que eu posso fazer com linha. Uma lã. Ok. Aqui fica esse buraco aqui, mas é só temporariamente. Que eu vou botar uma outra camada de... De parede ali depois. Beleza. Agora fica mais fácil da gente identificar o que é cada baú. Eu vou continuar preparando os itens e já volto. Beleza? Acho que eu já tenho tudo que eu vou precisar pra agora. E eu vou pegar dois desses diamantes aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar um vidro aqui. Colocar os dois diamantes em volta. E vou fazer um cano de diamante. Ok. Agora eu vou pegar a madeira e colocar... Eu vou precisar de duas. Assim. Eu vou fazer dois Wooden Gears. Eu vou desenvolver eles para Stone Gears. Stone Gears. Depois para Iron Gears. Depois para Golden Gears. Beleza? E eu vou pegar um desses... Canos de diamante. Colocar assim. Vou botar Redstone assim. Assim. Não. Eu dei uma olhada aqui e não é assim. Eu vou precisar de fazer diferente. Calma aí rapidinho que eu já volto. Ok. Fazendo aqui... Duas... Tostas de Redstone. Vou colocar aqui. Uma assim e assim. E envolver com vidro. Eu faço... Oito Logistics Pipes. Agora eu vou precisar... Agora eu vou precisar colocar... Os Logistics Pipes aqui. Eu vou colocar um só por enquanto. E vou envolver ele com barra de ferro. Isso vai me dar... Um Mark II Chassis Pipe. Eu vou colocar esse Chassis Pipe aqui. Por enquanto. Só para demonstrar. Ele tem essa interface aqui. Ele se conecta com... Com o baú que eu colocar aqui. Deixa eu abrir um pouco mais para ver melhor. Está vendo? Ele está conectado. E quando eu clicar nele. Talvez com... Uma Ranch. Vai abrir essa tela. O Chassis Pipe tem vários níveis. Ele tem o Mark I, Mark II, Mark III e tal. E para fazer cada um deles. A gente precisa de itens mais caros. O primeiro. É o Mark I. A gente pode fazer com Redstone. O segundo. Que é o que eu fiz. A gente faz com ferro. O terceiro. A gente faz com ouro. O quarto. Com diamante. E o quinto. Com blocos de diamante e ouro. Muito caro. Se você ver aqui. A gente também pode fazer com Chipsets. Mas para fazer Chipsets. A gente precisa de um esquema. Que a gente não tem ainda. E vai demorar um pouco a fazer ainda. Então. O que acontece? Ele tem esse espaço aqui. Para esses espaços. Cada marca tem mais espaço. O Mark I tem um espaço. O 2 tem dois. O 3 tem três. E assim vai. Eu vou precisar de módulos. Isso aqui é um espaço para colocar módulos. Cada módulo tem a sua função. Aqui eu vou colocar o Polymetric Módulo. O Polymetric Item Sink Módulo. Para fazer isso aqui. Eu vou precisar de um Blank Módulo. Vou precisar de alguns corantes. Um Iron Gear. E um módulo. É. Isso aqui. Para fazer isso. Eu vou precisar dessas coisas aqui. Eu vou fazer rapidamente. Eu tenho tudo aqui já. Nos coletáveis. Vamos lá. Vou precisar de um pouco de papel. Que não é assim. É assim. E agora eu vou precisar de. Pepitas de ouro. Vamos lá. Como é que se faz isso? Assim. Dessa forma. A gente faz um módulo em branco. E agora para fazer isso aqui. A gente precisa de corante laranja. Para fazer corante laranja. A gente precisa misturar corante vermelho. Com corante amarelo. Coisa super fácil. Eu devo ter aqui nos diversos. Algumas rosas. Não tem. Eu vou pegar lá fora. Ok. Pegando aqui algumas rosas das abelhas. Espero que elas. Não fiquem com raiva de mim por causa disso. Também vou pegar um pouco mais aqui. Ok. De volta aqui. Eu vou colocar as flores aqui. Vou transformar tudo em corante de uma vez logo. E eu vou fazer só o necessário. Para fazer isso aqui. Que é quatro laranjas. Para fazer quatro. Coloco dois aqui assim. Isso vai me dar quatro laranjas. Vamos colocar na posição. Um aqui. Quatro assim. Mais o que que eu preciso? Um Iron Gear. Para fazer Iron Gear. É fácil. Vamos lá. Agora ferro. Ok. Iron Gear em cima. Mais o que? Headstone. Beleza. Fiz o. Polymoric. Sei lá o que. Módulo. E eu vou colocar ele aqui dentro. Agora. Ele vai começar. A trabalhar. Só que. Ele não trabalha sozinho. A gente vai precisar estender ele um pouco mais. Para isso. Eu vou precisar fazer mais alguns canos. E fazer a mesma coisa para cada um desses baús aqui. Cada um desses. Só que você vai perceber uma coisa. Que eu não vou mais fazer tanto. Eu não vou gastar diamante fazendo isso aqui. Porque eu já tenho diamante transporte pipe. Ou seja. Com dois diamantes eu posso fazer muitos. Muitos logísticos pipes. O que é bastante útil. E. Não gasta tanto diamante assim. Entendeu? Com dois só. Rende bastante. Eu vou fazer isso aqui. Para cada um desses aqui. E já volto. Olha só. Olha só. Eu estava procurando os ferros. Ferros né. Para. Para continuar desenvolvendo ali. O que eu achei. Mais uma dungeon. E eu vou marcar isso aqui. Com certeza. Eu vou marcar isso aqui. Vou marcar ele de verde. Vou chamar de. Dungeon de zumbi. Beleza. Marcado. Deixa eu esconder a marcação aqui rapidinho. Ok. E vamos ver o que tem no baú. Um cocô abim. Trilhos. Nada muito surpreendente. Mas vou pegar tudo isso né. E uma coisa. Eu vou andar com. Um baú no meu inventário né. Era uma coisa que eu tinha esquecido. Eu estou com o Death's Chest. É um outro mod. Que. Sempre que a gente morrer. Se a gente tiver com o baú. No inventário. Todos os nossos itens. Exceto esses aqui. Vão para dentro do baú. Vão para dentro do baú. Em vez de ser jogado para todo aquele lado. Esses aqui. Até vão para o baú. Se der espaço. Mas. Se não tiver espaço. Vai tudo ser jogado. Eu vou continuar pegando o material aqui né. Já volto. Passando por perto do carrinho. Olha só. Mais uma vez. Ele ficou parado aqui. Eu não sei. Se ele não está conseguindo chegar. Ele está parando um bloco. Só de distância. Ou se ele está travando. Eu acho que na verdade. Ele está travando aqui. Na hora que descarrega o mapa. Eu já já. Vou resolver esse problema. Por enquanto. Eu vou só dar um empurrãozinho aqui. Na verdade. Eu tenho. Eu tenho o suficiente. Para corrigir o problema agora. Vou. Se foi isso né. O problema já vai ser resolvido. Agora. Pronto. Mas eu acho que não é isso né. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mais a frente. Beleza. Eu acho que a gente já tem o suficiente. Para fazer uma boa parte aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente faz isso. Vai precisar de 7 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora. A gente vai fazer isso aqui. Não. A gente precisa. Disso aqui. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente desenvolve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até ferro não é? Ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Agora a gente coloca ali. Deixa eu marcar. Assim. 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 E assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. E agora a gente vai colocar em cada um desses aqui. Beleza. Coloquei aqui no último. Eu vou fazer mais um desses aqui. Vamos lá. Vou desenvolver até ouro. Ops. E pronto. Ouro. Colocar aqui mais um. Ah é. Preciso de... Duas pedras de red... Não. Duas tortas de redstone. E aqui vai. Assim. E assim. Pronto. Mais oito. Basic Logistics Pipes. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um baú aqui. Vou pegar esse baú aqui mesmo. E colocar ele aqui. Vou tirar isso daqui e botar mais pra lá. Eu não quero que ele fique muito perto da porta. Ok. Coloquei aqui. Tô com três Captain Table aqui. Caramba. E aqui vai ser o baú daqui. E eu vou passar aqui por baixo. Assim. Não o Basic Logistics Pipes. Aqui a gente... Agora a gente pode usar o cano normal. Acho que tem um pouco aqui né. Não. Vou fazer um rapidinho aqui. É só colocar vidro. E fazer assim. Beleza. Aqui eu vou passar ele aqui assim. Ligando aqui. E vou ligar... Não. Esse daqui. Pera aí. Ok. Vou precisar de mais uma coisa aqui. Aqui está o motivo de eu precisar de cacto de verdade. Agora eu preciso mesmo de cacto. Beleza. Terminando aqui de processar o cacto. Vamos voltar pra lá. E aqui eu vou fazer mais um daqueles Chassis Pipes de dois espaços. Colocar ele aqui. Repara uma coisa. Aqui. Eles precisam se conectar. Todos esses canos aqui. Eles se comunicam. Quando está essa marcação verde. Significa que esse lado aqui está se comunicando com o outro. Repara que esse aqui está verde desse lado. E esse está verde desse lado. Aqui está vermelho. Por quê? Nessa linha aqui não tem nada. Mas assim que eu colocar esse cano aqui. Ele vai ficar verde. Olha lá. Ficou verde. Agora eles estão se comunicando. Está vendo? E aqui está a laranja. Porque ele está encostado com o baú. Beleza. Aqui agora eu vou fazer mais um desses aqui. Mais dois na verdade. O primeiro que eu quero fazer é esse daqui. Eu vou precisar de duas Iron Gears. Deixa eu fazer rapidinho. Ok. Pronto. Duas Iron Gears prontas. Vou precisar disso aqui. Redstone. O cacto. Ué. O que deu errado? Espera aí. Ok. Não entendi o que deu errado. Tirei e botei o Blank Modal. Não sei se já tinha aparecido aqui. Eu não vi. Beleza. O outro não é outro Blank Modal. É o Extractor. Para fazer Extractor. Eu vou precisar de Lápis Lazuli. Assim. Beleza. Aí a gente faz o Extractor. E aqui eu vou colocar esses dois módulos aqui. O Item Sync. E o Extractor. Aqui o que vai acontecer. No Item Sync. Ele vai procurar. Todos os itens. Que se encaixar nele. Para colocar dentro desse baú. Eu vou mandar ele procurar. Assim. Na Default Hold. O que isso significa. Todos os itens que não tiver um destino. Vai cair dentro desse baú. É isso que eu quero que ele faça. E no Extractor. Eu vou mandar ele tirar. De qualquer lugar. Todos os itens que estiverem no baú. E ele vai colocar aqui dentro. Como assim. Digamos que. Eu tire uma placa. Vou tirar uma placa. E colocar aqui. Daqui a algum tempo. Ele vai tirar a placa dali. E vai colocar dentro do sistema. Olha lá. Ela vai. E está vendo só. Ela veio para cá. Por que ela veio para cá. Porque a gente colocou aqui. Um. Item Sync Module. Do tipo. Polimetric. Como assim. Ele vai procurar. Todos os itens. Que já tem dentro do baú. Assim. E colocar aqui dentro. Tipo assim. Eu coloquei uma placa. No cano. E como já tem. Uma placa aqui. Ele vai procurar. Todas as placas. Que estão perdidas. E colocar aqui dentro. Entendeu. Assim. Como aqui tem lápis lazuli. Se eu pegar lápis lazuli. E colocar aqui. Daqui a pouco. O lápis lazuli. Vai começar a ser puxado para lá. Lá vai ele. E temos um problema. Porque só puxou um. É pessoal. Saiu uma nova versão. Do. Logistic Pipes. Que adiciona novos itens. E eu vou. Precisar desses novos itens. Então o que eu vou fazer. Eu baixei. A versão nova já. Que é a do 0.2.5a. Eu vou vir aqui. No meu mundo. Editar mods. Vim aqui. Logistic Pipes. Eu estou com 2. Não. 0.2.4a. Eu vou tirar ela daqui. E botar a nova versão. Para cá. Ok. Agora eu vou fechar. Vou fechar tudo. De novo aqui. E voltar para o mundo. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu já tirei o extractor. Modular dali. E fiz um gold gear. Tentando resolver o problema. Agora eu devo conseguir pegar. Isso daqui. E colocar em cima. E vou fazer um. Extractor Mark 2. Modular. Que é o. Eu amei esse mesmo módulo. Só que. Bem mais rápido. Que aquele. Eu vou colocar ele aqui. E vamos ver como é que ele vai funcionar. Vou mandar. Extrair do default. E. Continua. Extraindo um. A um. Só que mais rápido. Ainda vamos precisar melhorar isso aqui. O que que eu vou fazer então. Eu quero fazer. Um quick sort módulo. Só que isso aqui. Vai me custar. Um diamante dia. Uma engrenagem de diamante. Então. Eu tenho quantos diamantes aqui? Cinco. Muito provavelmente. Eu vou precisar de mais. É. Eu vou precisar de mais. Mais a frente. Então vou fazer o seguinte. Pegar um pouco de madeira aqui. Como é bom ter as coisas organizadas. Vou colocar aqui provavelmente. Vamos lá. Fazer um. De pedra. É. Depois de ferro. Depois de ouro. Agora de diamante. O que mais que eu vou precisar para fazer esse negócio? Ah tá. Papel. Eu tenho papel aqui. Beleza. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. E agora. Headstone. Pepita de ouro. Agora a gente pega a lápis lazuli. Assim. Headstone. Assim. E a diamond gear aqui em cima. E o quicksort. Isso aqui não foi um desperdício de material que a gente vai usar mais a frente de qualquer forma. Deixa eu guardar aqui nos diversos. E vou colocar no lugar. Deixa eu ver aqui. Já foi tudo para lá. Vou colocar o quicksort módulo aqui. E não tem nenhuma interface para ele. Vamos testar agora de novo. Vou botar 64 aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Foi a stack inteira. Perfeito. 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 Agora. Por que que eu coloquei esse outro módulo aqui? O item sink. Digamos. Caramba. Ele entrou aqui de novo. Eu tenho que descobrir seriamente onde eles estão conseguindo nascer, cara. Que droga. Beleza. Bugou tudo. Talvez dessa vez ele não nasceu. Ele veio para cá e veio andando daqui, né. E veio andando por esse buraco aberto que eu deixei aqui, né. Veio andando até aqui e não nos achou aqui. Deve ter sido isso que aconteceu. Ok. Deixa eu lembrar o que eu estava fazendo aqui, né. Ah sim. Estava explicando sobre o item sink módulo. Imagina que a gente ocupe todo esse espaço aqui. Para fazer isso eu seguro o ctrl e clico com o botão direito. Se alguém quiser fazer igual. Eu ocupo todo esse espaço aqui. E tente colocar uma redstone. Ele não vai sair daqui. Esse redstone não vai sair daqui porque não tem para onde ela ir. Mas se eu por um acaso tirar rapidamente e colocar de novo. Ela vai sair. Tá. Tem que esperar mais um pouco. Vamos lá. Tirei. Ela vai sair dali daqui a pouco. Ah. Já saiu. Já passou. Espera aí. Para onde ela foi? Se ela não veio para cá. Tem alguma coisa errada. Ok. Procurando, procurando. Achei ela aqui. Eu tinha colocado nos itens valiosos. Erradamente, né. Porque era dust. Eu saí tirando tudo isso aqui, né. Tentando descobrir o que deu errado. Pelo menos redstone é uma coisa barata. Vamos recolocar tudo. Aqui agora eu vou colocar de volta isso aqui. E vamos testar. Agora ele não tem que sair para lugar nenhum. Porque não tem espaço para entrar aqui. Beleza. Agora eu vou tirar aqui. Vou tentar fazer do jeito que eu consiga ver. Tirar. E na hora que eu for passar eu coloco de volta. Ok. Botei. Olha lá. Ele veio e não tem espaço. Então ele manda de volta. Por isso que eu botei essa rota padrão aqui. Se não tivesse espaço e ele não tivesse para onde ir. Muito provavelmente o item ia cair no chão. E não ia ser legal. Muito provavelmente também eu preciso melhorar esse baú. Deixa eu tirar essas coisas todas aqui. Colocar de volta assim. Pronto. Para fazer isso aqui que eu acabei de fazer eu seguro CTRL SHIFT e clico com o botão direito. Assim. Ok. Isso aqui eu preciso também dar uma melhorada nisso. Eu não posso deixar isso aqui um baú normal. Porque eu preciso melhorar isso e deixar mais espaço para cá. A gente não sabe quanta coisa vai vir para cá. Então eu vou fazer aqui logo de ouro. Eu estou com bastante ouro aqui. Será que dá para fazer direto? Vamos ver. Não. Tem um ferro aqui? Não. Então eu vou pegar ferro lá embaixo. Ok. Sabe a mesma coisa? Não vou fazer de ouro não. Vou fazer de ferro mesmo. Deixa de ferro. Qualquer coisa eu melhoro para de ouro. Ok. Vou deixar aqui. E tampar todo esse espaço aqui. Esse buraco que eu fiz. Petrgulho não falta para a gente. O zumbi está do lado de fora. Eita ferro. Preocupado com o zumbi. Ok. Agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. Ferro refinado que eu tenho aqui. E vou fazer. Não. Primeiro eu vou fazer. Uma fornalha. Pegar aqui um pouco de fio. Que eu tenho aqui guardado. E agora eu vou fazer. Vamos lá. Uma bateria aqui rapidamente. E vou fazer. Um gerador. Se eu não me engano. É assim que se faz no gerador. Não. É com. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ué. Não era. Ah tá. É com. Fornalha de ferro. Para fazer fornalha de ferro. Assim. Ok. Agora com a nossa fornalha. A gente vai fazer o gerador. Assim. Beleza. E o próximo passo agora. A gente vai precisar fazer. Esse negócio aqui com o Stan. Células vazias. A gente vai precisar de um pouco de vidro também. Eu acho que eu tenho um vidro aqui. Tenho. Deixa eu botar isso aqui por enquanto. Para fazer um gerador geotermal. A gente coloca dois assim. Assim. Vidro aqui. E células vazias aqui. Pronto. Um gerador geotermal. Esse gerador. Eu vou colocar ele aqui. Dessa forma. Assim. Eu vou botar ele aqui. Ou talvez. É. Assim mesmo. Assim. Eu vou tirar isso daqui. Daqui. Colocar aqui. Vamos ver. Tá do lado certo. O lado escuro tá desse lado. Vou passar um pouco de cano. A prova. Da água ali. Até o girador. Deve ter alguns canos aqui né. Certo. Isso. E vou colocar ele aqui. Passando pra cá. Assim. Agora. Eu só preciso de uma alavanca. Para ligar isso aqui. Deixa eu fazer a alavanca rapidamente. Estou sem espaço. Novamente. Até rima. Pronto. E essa alavanca. Vai ficar aqui. E assim que a gente virar a alavanca. Vai vir. Lava pra cá. E o gerador vai começar a gerar energia. Repara que ele começou e parou na hora. Porque a energia não tem pra onde ir. E era pra isso que eu precisava dos diamantes. Sendo que eu usei pra fazer o Quick Sort Module. Que eu não sabia que precisava de diamante. Eu pensei que fosse conseguir o Extrator. Só com um diamante eu não posso fazer nada. Eu vou precisar de mais diamantes. Eu vou fazer isso provavelmente em off. E já volto. Já que eu vou sair pra minerar. Vamos ver se isso aqui vai organizar tudo certinho agora. A ideia é só tacar essas coisas aqui. E ele vai pro lugar certo. Vamos lá. Já pode começar a andar. Ah, talvez eu esteja com todos eles. Opa, tá indo. É, realmente. Eu tô com todos eles aqui. Se eu colocar um aqui, por exemplo. Ele vai tirar as madeiras daqui. Não é? Pode ir, madeira. Olha lá. Beleza. Vou colocar as coisas aqui na posição. E ele deve começar a ir pra lá sozinho. Ok. Mas a frente vai ficar mais fácil, né? Quando tudo já estiver organizado. Beleza. Vou minerar aqui, né? Da forma mais legal possível. Vamos ver o que a gente pega. Enquanto ele vai fazendo pra lá, eu vou fazendo pra cá. Caramba. Eu achei o Nether aqui. Antes de chegar no Nether. É isso mesmo? Olha só quanta lava tem aqui. O lago de lava tá mais pra lá. Tem a 350 blocos de distância. Se aquele lago de lava estende até aqui. Meu Deus do céu. Tem que tirar um bom proveito disso aqui. Caramba. Bom, eu ainda não achei nenhum diamante. Mas eu vou continuar procurando aqui. Tomando cuidado pra não cair nesse lago de lava. E já volto. Beleza. Olha só o que eu achei aqui. Basicamente embaixo da minha casa. Naquela caverna. Mina abandonada. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Eu provavelmente não tenho. Tenho. Vamos pegar. Tô ouvindo passos. Tem que tomar muito cuidado. Porque sempre que a gente acha coisa boa. Vem algum bicho matar a gente. Ó. Tô ouvindo passo, hein. Pra saber. Antes que o Eurobrine comece a mandar coisa pra cá. Pronto. Nada passa aqui agora. Vou pegar todo esse diamante aqui. Apesar de como se fosse bastante, né. Ó. Quatro diamantes. Perfeito. Vou voltar lá pra cima. E já volto. Uau. Olha só isso daqui, cara. Deixa eu bloquear aqui. Assim nada consegue subir. Ok. Tô seguro aqui. Olha só esse espaço. E um baú bem ali dentro. Vou marcar isso aqui. Precisa que tá bem embaixo de mim aqui. Pronto. Eu vou voltar. Olha. É ali, é ali. Eu vou voltar lá pra cima agora. Vou guardar tudo isso aqui. Depois eu volto pra ver o que que tem ali dentro. Tô sem espaço mesmo. Caramba. Ao invés de eu subir, eu desci aqui. E olha só. Mais um baú ali dentro. Caramba. Aqui realmente tá rico de coisa. Diamante. Dois baús. Creeper. Faz pedido não, safada. É. Vou voltar lá em cima e já volto mesmo. Beleza. Cheguei aqui em cima. Agora tudo que eu vou fazer é jogar tudo que eu peguei aqui dentro. E tudo deve ir pro seu próprio lugar. Seu lugar adequado. E lá vai. Agora como esse baú está ficando bastante cheio já. Eu vou fazer o... Um... Iron to gold upgrade. E vou trocar ele pra ser... De gold. Assim a gente vai ter mais espaço pra guardar item. Vou botar esse... Essas cobblestones aqui. Né. E vamos ver o que mais que a gente consegue fazer. Eu vi que veio três fragmentos aqui. Deixei ele aí pra sessão no resto. Beleza. Agora a próxima coisa que eu quero fazer antes de terminar esse episódio. A gente vai precisar de um bloco de máquina. E a gente vai precisar de... De quatro diamantes. A gente vai envolver ele com redstone. Dessa forma assim. E a gente vai ter... Quatro cristal... Quatro cristal energia. Cristal de energia. Eu ia falar em inglês, mas o nome tá em português. Ok. E o que que a gente vai fazer com isso? A gente coloca assim. Dessa forma. O bloco de máquina no meio. E agora a gente vai precisar de... Um pouco mais de cabo. Eu trouxe o material aqui. Beleza. E esse espaço que for vazio aqui. A gente coloca cabo. E agora a gente faz o MFE. Vou colocar ele bem aqui. Nesse canto aqui. Beleza. Aqui deve tá meu... Minha... Meu gerador. E eu vou colocar ele ligado... Ali. Vou ligar ele... Ali. Caramba. Faltou um cabo. Ok. Tinha dois cabos ali no meu inventário. Sendo que quer saber... Deixa eu pensar um pouquinho. Ok. Fiz um pouco mais de cabo. Eu não vou passar esse cabo por aqui não. Eu vou passar ele por baixo. Assim. Ele vai ligar aqui. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois. Aqui a gente tem um problema. Aqui tem um, dois, três, quatro cabos. E aqui tem dois. Se a gente ligar esse cabo aqui agora. A gente vai começar a produzir energia. Mas a gente vai perder um EU por ticket. Toda vez que passar um energia aqui. Vai perder um EU. Se a gente planeja ligar mais desses geradores aqui. E todos eles vão perder um EU. Só porque a gente vai estar passando mais de quatro cabos aqui. A cada... No Cooper Cave. O cabo de cobre insulado. A gente perde um EU a cada quatro cabos, né? Então pra resolver esse problema. Eu vou fazer um item rapidinho aqui. Que eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso. Em mãos. E é bem simples de fazer. Um transformador de média voltagem. Só que... O que que ele faz? Ele transforma baixa voltagem em média voltagem. E vice-versa. Só que aqui a gente vai estar fazendo outro uso dele. A gente vai praticamente transformar ele em replicador. Ele vai fortificar o sinal. E vai fazer com que tudo... Toda a... A energia que passar aqui seja replicada. E vai resetar a contagem. Ou seja, a gente não vai perder nenhum EU. Então eu vou colocar ele aqui. E vai começar a trabalhar. Beleza. Aqui agora tá... Girando energia. Mandando pra cá. Isso aqui é como se fosse uma Batbox. Mas ela é bem mais potente que a Batbox. Ela guarda muito mais energia. Como você pode ver aqui. A gente tem capacidade de 600 mil EU. Enquanto a Batbox, se eu não me engano. É 40 mil. Ou 4 mil. Não lembro direito. Acho que é 40 mil. E ela... A saída dela é em média voltagem. Ou seja, você não pode ligar todas as máquinas direto nela. Porque isso vai causar uma explosão. Você tem que botar um transformador desse aqui. Pra transformar pra bastante voltagem de volta. E agora deixa eu tampar esse buraco que eu fiz aqui. E no próximo episódio a gente vai continuar desenvolvendo. Caramba, a aranha conseguiu passar naquele buraco. Desgraçado. No próximo episódio a gente vai continuar desenvolvendo o Industrial Craft. E o nosso sistema de organização aqui. A gente vai fazer uma coisa bem legal com ele. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. E até lá.